Olá, meus amores, Pró Maria de volta aqui com vocês. E aí, todo mundo muito bem organizado para esse nosso momento de conhecimento, estão ansiosos aí para saberem qual a temática de hoje, mas vamos organizar aqui o nosso espaço, todo mundo em um local bem confortável, ninguém jogado no chão, né? Todo mundo aí com a bela de uma postura, garrafinha de água aí próximo, caderninho se quiser anotar alguma coisa e vamos começar o nosso encontro. Mas não vamos esquecer de fazer o quê? Se inscrever lá no canal da Seduc. Se você ainda não se inscreveu, gente, dá uma passadinha depois lá no YouTube, certo? Se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Vai ter uma live? Você vai ser avisado rapidinho. Tem um vídeo da Pró Maria que acabou de ir ao ar, você também será avisado e, né, aproveitando aí, você já passa lá no nosso Instagram e começa, né, a nos seguir. Pois é, não deixem de nos seguir aí nas redes sociais. Vamos começar o nosso momento. A Pró vai compartilhar aqui o slide com vocês, o material. Vamos lá? Deu uma travadinha, mas já voltei. Pois é, no nosso, né, Educação para a Vida e quanta coisa bacana a gente está aprendendo aí que vocês irão aí levar para a vida de vocês, né? Bom, o tema de hoje é perigos da internet, né? Como aí, né, falar sobre a vida de vocês, sobre a vida da Pró Maria, sobre essa educação aí para a vida, se a gente não falar sobre o quê? Sobre esses perigos da internet. Afinal de contas, a internet está presente aí, né, no nosso dia a dia. E nesse período de pandemia, né, que ficamos aí restritos de tantas coisas, a internet se fez ainda mais presente. Mas, quando a gente pensa na internet, será que a gente pensa aí sobre os perigos dela? Oh, na internet são tudo flores, tudo é muito maravilhoso. Pois é, nesse mundo virtual aí, existem vários perigos, tá? Nem tudo são apenas flores, nem tudo é, né, as lives da Seduc, as aulas, nem tudo é tão bacana quanto, né, nossos momentos educacionais. Tem muita coisa perigosa e precisamos falar com vocês aqui sobre isso. E hoje na nossa aula aula de número 17, para a Maria Moreira, junto aqui com esse terceiro ano da cidade de Feira de Santana, vamos conversar um pouco mais, tá? Algumas coisas serão esclarecidas sobre esses perigos aí da internet. Vamos lá. Bom, a web, né, a gente fala muito aí sobre internet, esse mundo virtual. A web, ela funciona com uma verdadeira porta aberta para o que há, né, no mundo aí fora. Então, eu posso estar aqui agora, nesse momento, sentado, posso pegar o meu celular e com apenas alguns cliques, ó, eu que tô aqui em Feira de Santana, vou conhecer coisas, né, bem longe daqui, sem precisar nem levantar da cadeira, né? E aí, com essa facilidade toda, a internet, ela vai ajudar crianças e adolescentes em estudos, trabalhos e a descobrir muitas coisas novas. inclusive, quantas vezes vocês não escutam a Pró Maria falando, dá o Google, vai lá no Google, dá uma pesquisada, vamos olhar isso aqui, né? Em algumas aulas, eu abro aqui a página na internet, vocês se conectam, olham aqui junto com a Pró Maria e vocês verificam coisas, né, que há 10 anos atrás não era possível que fosse feita tão rápido, né? Então, eu, diversas vezes, conversando, né, com outras pessoas, eu digo, olha, a pandemia não foi um processo fácil, né, não está sendo fácil, mas imagine só como seria se isso tivesse sido, né, há 10 anos atrás. Hoje, com a tecnologia, tecnologia, mesmo as pessoas distantes, elas estavam perto, então, mesmo naquele período lá, né, de isolamento, que a gente não podia sair de casa, a gente ligava aqui, né, pegava o celular e ligava para uma outra pessoa e fazia o quê? Uma chamada de vídeo, a gente podia telefonar, imagine isso, quando não existia tanta tecnologia e as informações, elas iam chegando sobre o que estava acontecendo todos os dias, então, tudo era muito, tudo foi muito rápido e ainda assim, né, com toda essa tecnologia, muita coisa ainda chegou aí a se perder, tá? Mas, como eu disse, nem tudo são apenas flores, né? Porque, no entanto, da mesma maneira que a rede pode te auxiliar, te ajudar, também oferece riscos, né, quando ela é utilizada sem orientação. Então, a Pró-Maria hoje, ela pode utilizar aí as redes, né, as redes sociais, a internet, de modo geral, sem orientação. Por quê? Porque eu sou uma adulta. Mas, adolescentes e crianças, podem utilizar a rede sem orientação, sem a supervisão de um adulto? Não. Não podem e não devem, tá? Bom, as ferramentas tecnológicas fazem parte da nossa vida, e isso é fato. A Pró, durante essa aula, que pegou o celular dela várias vezes para exemplificar algumas coisas. Mas, se eu não tivesse pego o meu CFE do... Pegada que o celular lá trouxesse aqui para vocês, o que iria acontecer? É só a gente parar e pensar aqui nessa estrutura. No início da aula, né, a Pró disse, olha, segue o nosso canal no YouTube e Instagram. Só que a Pró citou aí duas redes sociais, né? E, durante o período de pandemia, muitos de vocês precisaram do quê? Dos grupos de WhatsApp, que é aí, né, uma terceira rede social. Então, essas ferramentas tecnológicas, elas fazem, sim, parte da nossa vida, né? Mas, né, será que a gente tem aí como não viver com elas? Será que tem que tirar tudo isso? Como seria a nossa vida? Será que a gente... Ai, olha o que ele diz. Hoje não temos mais como nos desvincular delas. Será que existe a possibilidade de se viver hoje sem internet? Será que é impossível ou é difícil? E aí, o que é que vocês me dizem sobre isso? Né? Bom, as crianças precisam, sim, ter acesso, né, às possibilidades oferecidas aí pela tecnologia. Isso é fato. Vocês precisam desse acesso, mas de uma forma organizada e orientada, para que possa levar aí a um efetivo aprendizado. Então, vocês podem, sim, ter acesso aí à internet, mas, né, vocês precisam ser o quê? Ó, orientada, orientados. E também tem que ser feito de uma forma o quê? Organizada. Não é passar o dia inteiro na internet, né? Jogando, assistindo vídeo, ouvindo podcast. Não. Vocês precisam fazer isso o quê? De uma forma, olha, que não venha a te prejudicar. Então, se a gente tem um momento de estar na escola, a gente tem um momento de almoçar, tomar café, tomar banho, brincar, o tempo da internet também, tem que ter o tempo dela, não é o dia inteiro. Você precisa ter aquele momento e ir sob supervisão, tá? Bom, o uso descontrolado da tecnologia, tanto no ambiente escolar como em casa, às vezes atrapalha aí no aprendizado da criança. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. O que isso quer dizer, Pró? Quando a gente utiliza muita coisa, obviamente, aquilo vai nos fazer mal. Se vocês passam o dia inteiro na escola, dormem na escola, estudando, 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 sem parar, vai te fazer mal, não vai? Se você fica o tempo inteiro em casa, fazendo nada, fazendo nada, vai te fazer bem? Não. Então, tudo é o equilíbrio. Você precisa de um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco disso. Lembra dos... Quando a Pró trouxe aqui para vocês a questão dos direitos, né? E que a Pró falou, olha, toda criança tem o direito a brincar, a praticar atividade esportiva. Então, é o quê? A junção de cada uma dessas coisas que vai trazer aí uma vida equilibrada para vocês. Então, nada de internet, redes sociais aí em excesso, certo? Então, vamos lá. A tecnologia, ela não pode substituir as relações pessoais, como um convívio com colegas de sala e familiares. Porque isso aí faz parte do aprendizado e não pode ser esquecido. Se você tem os seus amiguinhos na escola, os amiguinhos na sua rua, né? No seu condomínio, no seu residencial, você precisa fazer o quê? Olha, manter as relações interpessoais. Você não pode substituir isso por um jogo. Porque lembra que a Pró já falou com vocês? Ninguém vive sozinho. A gente precisa dessas relações aí com outras pessoas. Então, a gente vai olhar essa imagem aqui do lado. Olha só para essa família, né? Que até o cachorro ali, ele está utilizando o celular. Nessa família, elas poderiam estar conversando. Poderiam essas duas crianças estarem brincando aí com esse cachorro. Mas não, quando todo mundo pega o celular e aí fica cada um aqui no seu mundo, né? Todo, cada um ali olhando alguma coisa em específico e ninguém conversa entre si. Isso é saudável, gente? Isso parece saudável para vocês. O que é muito mais bacana, muito mais divertido, conversar com os colegas. Brincar, se divertir. Porque como a Pró disse, precisa ter o quê? Um equilíbrio. Bom, hoje em dia, né? É difícil aí encontrar alguém que não tenha um perfil em, ao menos, uma rede social. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, né? Estão entre as mais populares. E somam aí bilhões de usuários, né? A Pró recente aí falou sobre milhões de habitantes, né? Na aula passada, imagina só, agora a gente não está falando mais de milhões. A gente está falando de bilhões, que é muito mais do que milhões, né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Então, nas redes sociais, não tem, olha, aqui criança, não. Está todo mundo junto ali, em um mundo enorme. Então, quem aí não segue alguém que tem lá cinco milhões de seguidores? E aí você fica, né? Cinco milhões de pessoas seguindo aquela pessoa ali, aquela digital influência que compartilha ali a vida dela. Então, hoje é muito difícil a gente encontrar alguém sem o Facebook, sem o Twitter, sem o Instagram, sem o Snapchat, sem o WhatsApp, sem, deixa eu ver, um Pinterest. Então, são várias redes sociais e isso é muito delicado, porque a internet está em todos os lugares e as pessoas começaram a compartilhar cada vez mais a sua vida aí nas redes sociais. E aí a gente tem os dois lados da moeda, né? As duas situações, aquela pessoa que compartilha a sua vida demais e ela fica exposta demais e aí aquela outra pessoa que apenas, que não compartilha, mas que olha e que acha que a vida de todo mundo vai ser aquela maravilha ali, quando a gente sabe que na verdade não é. A gente acaba colocando aí só um pouco da nossa vida na internet e acaba que pouquíssimas pessoas colocam aí os problemas, os perrengues e isso aí acaba causando frustrações e problemas em crianças e adolescentes que acreditam que aquele mundo ali na internet, aquele mundo maravilhoso, ele é sempre daquele jeito, quando na verdade não é. Muita coisa é produzida para a gente acreditar que ela acontece ali daquela maneira, então a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Bom, embora haja aí uma idade mínima para começar a se utilizar as redes sociais, a pessoa de todas as idades compartilhando momentos, informações, experiências por meio dos sites. Pró, como assim? Idade mínima. Pois é, quando a gente vai se cadastrar, né, nessas redes sociais, pergunta lá a sua idade, né, mas é autodeclaratória. Como assim autodeclaratória? Eu posso chegar lá e colocar a idade que eu quiser para ter o meu cadastro aprovado, porque não passa por uma verificação. Não é isso? Os que pedem aí essa idade mínima não passam por uma verificação. Instagram, por exemplo, ele não pede, né, uma verificação de idade, mas essa fiscalização aí, né, dessa idade para se utilizar as redes sociais, a partir de quem? Exatamente dos responsáveis, dos pais e responsáveis, que vão, olha, não, não está no seu momento ainda. E se o seu responsável, que lhe conhece, sabe do que de fato você necessita, está te dizendo, olha, não é o momento, vai chegar o seu momento para você poder aí fazer essa utilização, tá? Com tanta gente utilizando, pode-se imaginar que as redes sociais não devem ser de tudo ruim, e devem ter algo de muito bom para aprender, né? Porque a gente passa horas ali olhando, olha uma roupa, um vídeo engraçado, então assim, a Pró tá falando, vai falar aqui sobre os perigos, mas tem um lado bom também, né? Porque se não tivesse aí esse lado bom, ela não iria te prender tanto, né? Bom, e aí tem aqui, olha, deve ter algo muito bom para aprender as pessoas por lá, e a cada dia conquistar aí novos adeptos. E de fato há, porém, não só de flores são feitas as redes sociais, existem também os espinhos. O que é que existe de bacana aí nas redes sociais? O entretenimento, os vídeos que a gente sorri, a informação, né? E existe aí agora com os rios, com o TikTok, vários tutoriais que ensinam bastante coisas, né? Então tem sim o lado bom, mas a gente precisa ter cuidado aqui com o lado ruim. Vamos falar aqui sobre algumas vantagens, então, para não dizer que a Pró-Marinha é uma pessoa má e que só falou aí das coisas ruins. Comunicação instantânea, né? Então isso é uma vantagem, seja pelo celular, computador ou tablet, desde que o dispositivo esteja conectado à internet, é possível manter contato com pessoas ao redor do mundo instantaneamente. Então eu posso mandar uma mensagem para qualquer pessoa, né? Que esteja aí, por exemplo, do outro lado do mundo. Uma pessoa que eu conheço, tenho um amigo que mora em outro país, eu posso fazer isso? Ah, eu posso mandar um e-mail? Existem aí várias possibilidades, tá? Então essa é uma das vantagens, essa comunicação instantânea. Então anteriormente a gente precisava do quê? Das cartas, não era isso? Precisava aí do correio, né? Que ia levar essa carta para você ter notícia. Dos telefonei, mas hoje em dia, não mais. Hoje em dia, né? Com essa comunicação instantânea, com o WhatsApp, com o e-mail, tudo é muito rápido. Até os documentos, eles podem aí ser encaminhados através de e-mails. Compartilhar os bons momentos, né? Se antes as fotos eram tiradas para ficar guardadas nos álbuns, né? Aguardando aquela visita para serem tiradas do armário, hoje elas podem ser vistas por centenas e até milhares de pessoas em verdadeiros álbuns digitais. Então hoje a gente abre aí, vai falar sobre esses aplicativos de fotos, né? Existem diversos aí que armazenam álbuns e álbuns e álbuns. E aí qualquer pessoa, ela pode o quê? Visualizar as suas fotos. Então hoje eu posso, por exemplo, visualizar as fotos, deixa eu ver... Um artista, uma artista... Shakira, pronto. Posso visualizar as fotos de Léo Santana. Posso visualizar as fotos, deixa eu ver de quem, deixa eu ver de quem... O Whindersson Nunes, né? Então eu posso visualizar as fotos de diversas pessoas que anteriormente eu precisaria ir na casa delas ou comprar uma revista, um jornal para ter acesso. Então olha só, as redes sociais, né? As tecnologias, a tecnologia possibilita que isso aconteça aí de uma forma muito mais fácil e rápida, né? Porque é bem rápido. A pessoa tirou a foto lá, você já tem acesso. Mas, né? É preciso ter cuidado com a quantidade de informações pessoais que são postadas aí nas redes sociais. Pois elas podem colocar em risco sua segurança e da sua família. Então evite postar fotos, principalmente o quê? De crianças e que identifique bens pessoais. Olha, postar... não sei se vocês já visualizaram. As pessoas postam foto de um carro, botam ali um borrãozinho em cima da placa. Tem uma foto de uma criança com a farda. Põe um borrãozinho ali para não mostrar, né? Geralmente isso acontece com escolas particulares que têm identificação. Para quê? Para que essa informação pessoal não chegue aí na mão de pessoas, né? Que não são pessoas legais. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente não posta telefone, não põe endereço. E principalmente passar as informações aí para quem a gente não conhece, né? Bom, uma outra vantagem aí, como a Protege já citou aqui, é que as informações, elas estão sempre aonde? Na palma da nossa mão. Então, redes sociais como Twitter e Facebook se tornaram plataformas aí onde os meios de comunicação divulgam seus conteúdos. Isso também acontece no Instagram. Ó, o Correio da Bahia, né? A Folha de São Paulo tem perfis nessas plataformas e divulgam aí informações. Um grande exemplo é exatamente quem? Nox. A Seduc, né? A Secretaria de Educação de Feira de Santana, ela tem um perfil aí no Instagram, onde ela está sempre postando informações. Olha, vai ter uma reunião, vai ter uma live. Olha, a retomada das aulas. Então, olha, isso possibilita, na verdade, que essas informações cheguem mais rápido. Então, os pais, os responsáveis, eles já não precisam ir até uma escola para ter essa informação. Ou ficar aquele zum, zum, zum da informação distorcida. Ah, será que foi isso? Eu vou ter que ir na escola para saber. E aí, se você segue o perfil da Seduc lá no Instagram, você vai ter a informação. Olha, não. A secretária disse isso aqui. Eu vi. E vai estar lá tudo organizadinho, que você pode visualizar depois. Então, olha só que vantagem maravilhosa, né? E aí, dessa maneira, você consegue, na verdade, se manter informado sem precisar sair da rede e nem sair de casa. Então, imagina só. Você consegue informações da Seduc sem sair de casa. Várias escolas do município possuem aí perfis nas redes sociais que possibilita que os pais e responsáveis também se comuniquem. Ah, o WhatsApp também. E aí, as escolas possuem aí, uma grande maioria das escolas do nosso município, possuem aí a conta do WhatsApp que você pode mandar mensagem e se informar. Porque, às vezes, o ligar, dá para ligar. Mas, às vezes, o ligar, o telefone está ocupado e você não consegue. E aí, você fica tentando, tentando. Ah, mensagem no WhatsApp, não. Você mandou. A pessoa pode não te responder naquele momento, mas ele pode te responder quando? Depois, né? Vamos lá. Seguindo. Bom, agora, porque nem tudo são flores, vamos buscar as desvantagens. Primeiro, a exposição de dados que pode ser adquirida por qualquer pessoa, inclusive os criminosos. Na ansiedade aí de compartilhar nossas vidas e o que nos acontece nas redes sociais em busca dos famosos likes, muitas vezes, a gente não se dá conta do perigo que isso pode representar. Aí, eu vou lá e pego meu celular. Ah, estou aqui na São Domingos. Aí, posto aí na São Domingos. Ah, eu estou aqui agora na Seduc. Não, 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 não. Ah, agora estou aqui na Norte Cerqueira. Estou fazendo turismo pela cidade, né? Ah, e agora tu está ao lugar. E aí, você vai compartilhando o seu passo a passo. Se alguém estiver mal intencionado, né? Se quiser ter acesso a você, não precisa de muita força. Essas informações vão estar expostas. Ah, eu estudo na escola tal. Vou fazer uma live, né? Eu estudo na escola tal, não sei o que, não sei o que. E aí, você acaba expondo informações que são apenas suas e dos seus responsáveis. Então, esses dados pessoais, a gente não tem que deixar disponível na internet por conta dos criminosos. A gente não sabe quem está visualizando a gente. A gente acaba deixando aí também o nosso perfil aberto, tá? Evite fornecer dados muito pessoais e compartilhar, como a Pró falou, sua rotina nas redes. Criminosos podem estar, ó, esperando para poder atacar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente coloca. Pró, então, não deve colocar nada. Deve. Mas o que foi que a Pró disse logo no início? Você precisa ser o quê? Orientado pelo seu responsável. Olha, minha Dina, meu avô, meu tio, meu pai, minha mãe. Posso colocar isso aqui? E aí, se ele te disser que sim, você coloca, olha, devo aceitar esse pedido de amizade, tudo precisa ser conversado com os responsáveis de vocês. Certo? Vamos lá. Bom, privacidade, né? Que no caso aqui é a falta dela. É muito difícil manter a privacidade nas redes sociais. Por mais que o perfil fique restrito a apenas amigos, ainda assim, as ações realizadas e compartilhadas aí pelas redes podem ser acompanhadas por muitas pessoas. Isto pode, inclusive, trazer prejuízos aí para a vida pessoal dos usuários. Se você começa a colocar tudo o que você faz, o seu passo a passo do seu dia a dia, você acaba perdendo o quê? A sua privacidade, o momento que é só seu, seu e da sua família, que é o que acontece aí com quem? Com as celebridades. Eles não têm privacidade, eles não conseguem, por exemplo, sentar para almoçar sem ter uma pessoa. Então, a gente precisa tratar sobre isso aqui de modo geral. Excesso de uso. Ah, esse aqui diz muito aí sobre vocês. O excesso de uso, a perda aí de tempo, essa noção de tempo. Quando a gente diz, ah, não, eu tenho que estudar. Aí pega o abençoado e começa. Olha o dedinho, vai. Só like, curtindo, e vai passando, vai passando, vai passando. E aí você, né, deixa o tempo passar, quando você se dá conta, não fez atividade, não estudou ali, né, o conteúdo que a Pró passou. E isso aí acontece, porque para a gente deixar a nossa rede atualizada, a gente precisa do quê? De tempo. A gente precisa estar por dentro do que vai estar acontecendo. E aí esse tempo vai passando e a gente acaba deixando de lado outras atividades que são, sim, tão importantes quanto ou, na maioria das vezes, mais importantes. Então, nesse anseio de querer, né, ah, eu quero ser uma digital influência que acontece aí, com muitos, e aí começa a apostar, 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 e você começa a viver para aquilo ali e esquece desse mundo real. Então, assim, eu, né, e toda a equipe que a gente tem os momentos de gravação. A gente vem para aqui e grava, eu tenho lá o meu Instagram, tenho o meu perfil no Instagram, que é alimentado, mas a Pró tem as atividades na casa dela, precisa cuidar de outras coisas, tem os amigos, tem tudo para fazer. Eu não posso ficar conectada, conectada, né, o tempo inteiro ali nas redes sociais, movimentando e fazendo as coisas, porque senão, eu vou deixar de lado outras que são, como a Pró falou, mais importantes. Então, tudo é o quê? O equilíbrio. Então, ó, tem um momento de fazer cada uma dessas coisas. Bom, o problema é que tem gente que passa muitas, mas muitas, né, horas do dia e da noite enrolando sua timeline, porque simplesmente não consegue se desligar das redes sociais. Assiste um Reels, assiste um vídeo, aí sai do Instagram, cai no TikTok, vai para o WhatsApp, vai para aqui, vai para ali e o tempo passa, né? Então, será que é certo a gente dormir duas, três da manhã aí na internet, assistindo um vídeo, assistindo um vídeo no YouTube? Não, não é. Como a Pró disse, vai repetir. Tudo tem o seu momento. Então, olha, esse é o meu momento de ir assistir aqui os vídeos de Lucas Neto, é o horário de assistir isso aqui, é o meu horário de jogar. Pronto. Tem o horário de dormir, horário de ir para a cama, tem o horário de ir para a cama. Não é para levar aparelho celular, não é para levar tablet, nada. É o seu horário de dormir. Tá? Então, a gente precisa ter o momento para cada uma dessas coisas. Certo? Nada em excesso faz o quê? Faz bem. Bom, dessa forma, o dia torna, né, torna-se menos produtivo e deixa de se aproveitar momentos especiais, como eu falei com vocês. E aí você fica ali, né, na telinha do celular e deixa de aproveitar esses momentos longe dela. É preciso, gente, utilizar aí as redes sociais com moderação, com equilíbrio, como a Pró falou com vocês. Porque se você não faz isso, torna-se um vício. Pois é, existem várias pessoas aí que são viciadas, né, nas redes sociais. E como qualquer vício, vai trazer o quê aí? Prejuízos, né, para a nossa vida. Né? Bom, monitoramento de ações. Como assim, Pró, esse monitoramento de ações? Fazer check-in de lugares em que se visita. Lembra que a Pró colocou lá no primeiro exemplo? São Domingos, Seduc, noite, você vai colocando aí a sua trajetória. e isso vai se tornar quase uma obrigação para muitos dos usuários das redes sociais. O colocar onde você foi em tempo real. O problema, gente, é que dessa forma qualquer pessoa pode ter acesso aos lugares que você costuma frequentar. E aí, quantos sequestros de crianças, né, a gente tem aí, relato. E aí, como a Pró disse, esse colocar o passo a passo vai abrir brecha para criminosos. Então, toda, né, olha, toda atenção aí para essa situação. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Certo? Ops! Seguindo. Risco de pedofilia. É um assunto bem delicado, mas com quem estão conversando e quais são as suas relações? Eu devo conversar com pessoas que eu não conheço? Não, eu não devo. Se eu não conheço ela pessoalmente, eu não devo conversar com ela virtualmente. Porque diversos pedófilos, né, se aproveitam das redes para enganar e seduzir aí menores de idade na tentativa de conseguir uma foto e até mesmo marcar encontro com esses pequenos, né? Então, esses riscos de pedofilia, eles são muito grandes. Então, se uma pessoa que você não conhece comentou na sua foto, começou a conversar com você indo pelo direct, no privado, o que você faz? Chama o seu responsável e mostra. Olha, não conheço essa pessoa, não sei quem é e, ó, está me mandando mensagem. Você precisa compartilhar pela sua segurança. Tá? Bom, disseminação de informações falsas. muito cuidado com as informações que são publicadas nas redes sociais. Nem tudo, é verdade, muitas dessas notícias podem esconder algum tipo de vírus para roubar aí os seus dados, né, os dados do seu celular, do seu tablet, do seu computador. E essas informações falsas aí são quem? As fake news. Vamos tratar aqui sobre as fake news, né, aulinhas para frente, não se preocupe não. Mas a gente precisa ter cuidado aí com essa disseminação de informações falsas. Se eu não sei se é verdadeiro, o que é que eu faço? Paro, né, e deixo aí para que uma outra pessoa, vou verificar, vou pesquisar, mostre aí para uma outra pessoa, se não é verdadeiro, aí eu não vou passar adiante. Não é isso? Vamos lá. Chegamos aí ao final de mais uma aula para vocês, né, infelizmente. Não esqueçam de lavem as mãos, usem aí álcool em gel, usem máscara, se protejam, protejam aí quem vocês amam e, né, tenham cuidado aí nas redes sociais. Sintam-se todos abraçados e beijados e até a nossa próxima aula.